Acorde cedo, só batendo na minha janela Vai começar o dia, a vibe da minha favela Separa o gelo de cor que eu vou passar na dega Eu tô olhando no rádio e várias meninas Não me esperam, vindo nada da rua da lama A vida é dura, não é fácil, esse que é o drama No corre das notas, arensas, bichos tão na minha cama Elas não tão por mim, só tão querendo a minha grana Queimando um paeirinho, hoje eu tô relax Com as minas, ostentando todo esse teste No rolê, no carro, queimando a planta leve Minhas joias tão brilhando, só de bater o flash Festa de bandido, ela desce com as notas Calcinha molhada, ela pede minha piroca 50 hoje, 100 hoje, faço chuva de notas Fico impressionado com o peso da minha joia Vida da vida, hoje eu tô na correria Coração já tá partido, mas a mente é meu guia No corre, 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 já buscando minha conquista Na rua é o meu jogo e a mente é minha pista Salve Rob, enquanto eles estão criticando o nosso som Estamos ocupados transformando Suas críticas em batidas irresistíveis, segura Minha vizinha tá falando, acha que tá me enganando Ela só tem grana e não vê o cheiro mais Que hoje eu tô bonito só pra poder passar pano Ela fica molhadinha, eu passo rodo enxugando Antes eu via o jogo pela minha TV Agora eu tô no estádio fazendo acontecer Lula vem tomando com o Bolsonaro, vai se fuder Nunca me deram nada, eu vou falar o quê Todo mundo odeia o Cris, mas não me odeia Sou o descolado mesmo, cigar atrás da orelha Vem um fora na taxa, mano, não aguentei Quando ela vê de gracinha, eu logo me livrei Esses manos são mais falsos que puro vudu Fumando uma guanha do perigo, perna de ouro bu Eu tô pegando a garibalda lá na zona sul É que agora ela tá bonita e ela quer me dar o cara Ela tá tão na sua Tchau, tchau, tchau 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 Tchau, tchau